O bar chamado Caixaça Econômica vai mudar de nome para não ser processado. Pedro Marques, ontem, 23 horas e 38 minutos. Até pouco tempo, a principal atividade do empresário Adilson Ramos, de 28 anos, era administrar sua loja de utensílios domésticos na cidade de Cariacica, Espírito Santo. Em julho deste ano, porém, Ramos arriscou e decidiu transformar seu comércio em uma distribuidora de bebidas. O bar chamado Caixaça Econômica vai mudar de nome para não ser processado. Foto, reprodução, Twitter. E o nome escolhido para a empreitada não tinha como ser mais chamativo. Caixaça Econômica. Para fazer o serviço completo, Ramos ainda adotou o mesmo estilo visual do banco estatal. Não imaginava que iria repercutir desse jeito. Disse o empreendedor da UOL, que também contou que a ideia foi elaborada com a ajuda de sua companheira. Logo em seguida, um usuário do TikTok, identificado como o AirBet, Luiz gravou um vídeo na frente do estabelecimento. E foi a partir daí que a Caixaça Econômica ficou conhecida pelo público. Até o momento, o vídeo registra mais de 2 milhões de exibições, apenas da rede social dedicada a filmagem de curta duração. Em um vídeo, teve 1 milhão de visualizações. E aí a visibilidade começou. Foi todo muito rápido. Eu coloquei a placa. Passou uns 5 dias, ele gravou o vídeo e logo em seguida estourou. Disse Ramos. O sucesso, no entanto, rapidamente atraiu a atenção da Caixa Econômica Federal, que enviou representantes para notificar o empresário. A Caixa é a titular exclusiva do direito de utilização das marcas institucionais. A utilização e devida de marca constitui crime contra propriedade intelectual. Informou o banco. Para evitar mais surpresas, o empresário decidiu que vai mudar o nome para Caixaça Econômica. Eles pediram para tirar. É o que a gente está fazendo, afirmou. Curiosamente, o dono da distribuidora de bebidas disse que a fama não ajudou a aumentar o faturamento. Muita gente tira foto, mas o público que compra é pequeno, comentou. Da redação da menu. Tchau. Tchau. Tchau.